Felipe cuida da cara do cão Já vai Já vai Oi Olá, barata, não é foi agora a irmã tem um minuto pra escutar a palavra Não, não, eu tô muito ocupada E mais cuida que quem não tem, tem inveja de quem tem Quer matar quem tem, quer roubar quem tem, destruir quem tem Mas fica tranquilo que não vai roubar Oxe, mulher do Té doida, vai-se embora, eu vou trancar a minha porta Não há ferroios, ei, nem porta Mulher, oxe, o que é isso? Isso é obra do inimigo na vida de vocês, boa sorte Ei, não, espera, ajuda aqui Vai me escutar Tô, mas eu não quero inimigo na minha casa não, vá dizer a eles, vá Ela tá amarrada que... Eu sinto o cheiro do diabo, você está com uma obsessão nessa casa Deus me livre, tá amarrada Não, não se preocupe não que a irmã vai resolver, a irmã é Eva Eva? Sim, irmã é evangélica E esse daqui quem é? Ela não é que... Esse daqui é muita quenga Eu tô sentindo nela em ser quase inimigo na vida dela Tá vendo que eu não sou quenga porque eu quero? Não se preocupe minha filha, eu vou tirar isso de você Eu... Tem mais aqui O que é isso? Você é uma mulher Eu sou mulher E você é uma mulher Mulher? Aham É nada, ó seus ovales, você é obra do diabo, é um homem de cabelo grande Oxi, ela tá falando em árabe, palavras árabe Eita que eu senti agora a jumenta de balaão atingindo, meu Deus, é a chupeta do cão Não, moço, não tem nada não, isso aqui nem fede Isso não pode feder, mas seus coros vão feder, me ardendo no fogo do inferno de enxobre Calma, neguinha, neguinha, neguinha Fala, neguinha, eu tirei essa mulher daqui que ela tá ficando é doida, tá repreendido Não escute o inimigo em sua vida, escuta a voz de Deus O inimigo é ela, mulher, cuidado, o inimigo é ela, aí, viu, cuidado Eu vou salvar sua casa, lava a churra, lava a lenta, lava a linda, lava a clara, lava a linda Eu tenho que fazer o quê? Vamos tirar tudo que o inimigo gosta dessa casa E tipo o quê? Nada de Netflix, Netflix é do Damon Não é minha série Mano, ninguém vai ter, prefere o seu a Netflix O quê? Tirar a Netflix? Sim, mãe, é por isso que tu pega homem casado Nada de televisão, tem que jogar logo fora Nada de vape, nada de celular, nada de internet Ninguém, tu vai deixar essa mulher fazer isso tudo aqui em casa? Essa mulher é doida Se ela tá fazendo que tem um inimigo aqui é porque tem, né? Ele tá no quarto E meu quarto? Tá repreendido Sai daqui que essa casa não é tudo Cadê? Cadê? Vocês são cegas, ele tá aqui, segura minha vida Vem! Tu não quer? Eu sou ungida! Tu tá vendo? Mãe! Puxa! Meu Deus, meu! Eu sou... Ai, minha bestia Vai, mano, tá com o travesseiro, vai! Solta! Irmão, vai, tá perdendo, tá perdendo, irmão A senhora não disse que ia tirar ele? Minha filha, eu o inimigo já tomava de conta do quadro Tô lá, manda a casa, manda a casa, manda a casa, vocês vão ter que dormir na sala Na sala? Mulher, eu mesmo não vou dormir lá depois do inimigo ter tomado de conta É, e você era a primeira, ele me disse Ele quando tava me batendo falou que você era a primeira que ele ia levar Não, tá bom, tá bom, nós dormimos na sala E a Netflix? Não, não, vamos tirar tudo, vamos tirar tudo, relaxa, irmã A igreja, o bem, como aquele que brilha mais que a luz do sol Ó, mas agora eu vi, a pessoa dormi na sala Mulher, é pro nosso bem Vigia, irmã, que esse quarto de vocês já tá dominado pelo inimigo Que eu saiba o único inimigo que tem lá, neguinha Ó, começa, viu, Tirlinha, quando o diabo lhe pegar Eu me livre, eu tô brincando Ah, então é por isso que Tirlinha pegou o homem casado, ela dorme com o diabo Que diabo que nada, homem, ela pega porque ela gosta Eu só peguei uma vez Fica tranquila, não tem desespera Amanhã tá resolvido, irmã Amanhã eu tô aqui de novo, abandecada, ramada que Oxi Oxi, essa mulher é doida, reguinha Não deixa qualquer pessoa entrar aqui Ela tá salvando nós do inimigo, irmã Pia, já tá fazendo tudo bem, ela Eu quero mandar Netflix de volta, viu? Tá amarrada em minha casa, agora eu só assisto o show da fé Amanhã eu tô aqui Tirlinha, tu não brinca Eu não tô mentindo não, inimigo, tá tramando uma coisa muito forte contra a casa de você Tá amarrado E nós vamos fazer o quê? Você chega embora dessa casa agora, o mais rápido possível O inimigo tá chegando, a gente tá pegando você Eu mesmo não vou embora, não Nossa, as coisas tudo aqui, nós indo embora Ele chegou, eu avisei Misericórdia Entra Não entre não, que você não é bem-vinda aqui Pode entrar, que o dono da casa sou eu Ei Espera aí, espera aí Tudo é eu Tudo é eu Tudo bem que a irmã Eva é uó Ela é uó Ela aumenta Ela aumenta Mas pra tá te formando Eu e meus colegas Espera aí Me assistam bem, não Não escutem o inimigo Ele tá tramando contra vocês Ei Português, viu? Quando falo árabe, não Oxi Mas não foi tu que fez tudo aqui em casa? Nossa, como foi eu? Foi Mas também vocês não são flogues de cheiro e não Vamos ser bem realistas aqui Eu não mandei estilinha ficar com o macho casado Foi eu que criaste o pedro do cão? Foi Mas não mandei ninguém usar, não Entendeu? Tá bom, mas vai-se embora Vai-se embora Vamos fazer um acordo Você esquece meu nome E eu esqueço vocês, ok? Deus está agindo Esqueça essa casa Mulher Para de gritar Vala E eu vou lhe processar, viu? Calúnia